Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O tema de hoje é a cliente que esquece tudo. Meus amores, muitas das vezes as clientes vêm pro espaço, a gente manda aquele puta textão, falando o que tem que trazer, o que não tem que trazer, toalha, sabonete, protetor solar, tudo isso a gente passa. Porém, tem algumas clientes que eu não sei o que passa na cabeça delas, mas ela chegou aqui sem toalha, sem nada. Aí, o que eu vou sugerir pra vocês, tá? Uma ideia. Porque muitas das vezes eu tava aqui e eu tive que pegar a toalha dos meus filhos pra emprestar pra elas, e isso não é legal, né? Toda hora tem cliente aqui, você tem que ficar emprestando toalha, e então a ideia é vocês comprarem toalha e alugar essas toalhas. Deixa tudo bonitinho, passadinho, porque daí quando a cliente falar que esqueceu, você pega e simplesmente fala, eu tenho aqui pra alugar cinco reais. Porque senão você fica emprestando, 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 a cliente não é necessidade. Ah, eu não vou levar não, lá tem, ela vai me emprestar, entendeu? Funciona dessa forma assim. Então, o que eu falo pra vocês? Sempre quando a pessoa falar que vem, tal dia, manda um textão escrito que a pessoa tem que trazer o que não tem, especifica, tá? E no dia também da sessão, manda pra ela de manhã cedo, olha, sessão marcada, não esqueça que amanhã, um dia anterior, tá? Amanhã tá o horário, vai ter bronzeamento, não esqueça de trazer os seus pertences, toalha, sabonete, chinelo, toalha de rosto, especifica tudo, meus amores, porque tem cliente que olha que eu vou falar a verdade pra você. Chega aqui, não traz nenhum chinelo, tem umas que vem até de bota. Eu falei, gente do céu, um sol, um sol tá derretendo a cabeça, tá de bota, tá de calça jeans, e a gente sempre ressalta, né, que tem que vir com roupas confortáveis, roupa leve, toalhinha, chinelinho, que vai tomar sol, né, depois vai colocar bota, vai colocar calça, não é legal, né? Então, façam isso que eu tô falando pra vocês. Não fiquem emprestando toalha, já emprestei umas duas, três vezes, depois a cliente já costuma, aí chega aqui, ah, eu esqueci, ah, então tem aqui pra alugar, toma. As toalhas são tantas, se você quiser alugar, depois no final você acerta. Vai ter que ser assim, nega, porque, ó, não dá pra ser boazinha, não. O pessoal monta cavalo, tem que ser desse jeito. Quer, tá aqui pra alugar. Ah, não, daí da próxima vez você vai ver como ela vai lembrar de trazer as coisas. Então, a gente tem que dividir as coisas. Tem que trazer as coisas individuais, sim, traz a garrafinha de água, tudo isso tem que falar pra sua cliente, porque também ela não tem como adivinhar, né? E a gente tem que fazer todo esse processo de combinar. Tá? Era isso que eu ia falar pra vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então, vai lá, faça um postinho, manda pra sua cliente, com certeza, ela vai ler com tudo amor, tudo carinho. Também eu coloco nos posts que a cliente, se não for vir, por algum motivo, desmarca o horário, tá? Eu sempre coloco isso. Inclusive, eu vou deixar um zap aqui. Quem tiver interesse, eu tenho um post pronto, posso enviar pra vocês sem problema nenhum, que eu sei que ajuda muito, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, sucesso. Espero estar contribuindo de alguma forma com esses vídeos. Eu sei que ajuda vocês bastante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like aí pra feitosa, que com certeza me ajuda muito, tá? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!